Olá pessoal, bem-vindos ao canal Descubra Promo, seu guia das melhores compras. Hoje temos uma novidade incrível para vocês que amam a Vivara. Estamos trazendo ofertas e cupons de desconto para que você possa adquirir as joias mais lindas e sofisticadas com preços irresistíveis. Antes de apresentarmos as ofertas de hoje, gostaríamos de convidá-los a se inscreverem no canal e ativarem as notificações para ficarem por dentro de todas as novidades e promoções exclusivas que trazemos para vocês. Ah, é importante lembrar que esses códigos e promoções só funcionam ao ativar os links na descrição e nos comentários do vídeo. Então não deixe de conferir lá embaixo para garantir o seu desconto. Confira as novidades da Vivara. Conheça a coleção Colorei by Mariana Rui Barbosa, brilhe nesta atitude. Vivara Mens, itens a partir de R$ 175. Lançamento imperdível. Coleção e Kona com preços a partir de R$ 390. Produtos selecionados com até 50% de desconto. Pingentes com preços a partir de R$ 80. Seio Life Vivara. Compre peças com até 50% off. Garanta o melhor em seleção de prata com até 20% de desconto. Ganhe frete grátis nas compras acima de R$ 699. Giftback Vivara, ganhe cashback de 10% do valor das suas compras online para utilizar na sua próxima compra. Aproveite também os cupons de desconto Vivara válidos para outubro de 2023. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Ganhe R$ 100 de desconto nas compras acima de R$ 500 em produtos Life by Vivara. Use o cupom LIFEGIFT. Ganhe 10% de desconto na sua primeira compra Life by Vivara. Use o cupom LIFE10. E aí, gostaram das nossas ofertas e cupons para produtos da Vivara? Não deixem de aproveitar essas oportunidades incríveis de economizar na sua próxima compra. E se vocês têm alguma sugestão de outros cupons de desconto que gostariam de receber, deixem nos comentários abaixo, ficaremos felizes em ouvir vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficarem por dentro de todas as promoções exclusivas que trazemos para vocês. Obrigado por assistir e até a próxima!